Oi pessoal, Raquel Educação Canina Esse é um vídeo muito legal com a minha turma Meu quarteto fantástico, tinha tempo que eu não via eles Thor, Bela, Luna, Mel E tem o nosso pequenininho Nick Que vocês vão ver no final O que vocês vão me ver fazendo nesse vídeo aí? Uma coisa super simples, tá? Eu saí pra caminhar com eles antes E agora a gente tá fazendo uma situação de mundo real Estamos almoçando Normalmente, como pessoas normais Enquanto O Thor e a Bela estão no place, tá? Está fazendo esse exercício hoje com ele Porque o Thor tava tendo algumas dificuldades De ficar no place com duração Então essa foi uma oportunidade muito legal Da gente praticar isso Então, o que eu fiz? Eu botei a caminha dele Um pouco mais perto de mim, caso eu precise intervir Ele tá por ali E a Bela tá lá atrás, no fundo, no canto direito Naquela outra cama clarinha Esse é o exercício de mundo real É onde você vê a aplicabilidade do exercício do place Com duração No universo do dia a dia de todos vocês Cara, eu não canso de falar o quanto esse exercício É importante E como ele pode ser super útil na vida de vocês No dia a dia Isso aí é uma situação de verdade É um almoço de verdade A gente tá conversando A gente tá falando sobre uma série de coisas E a única coisa que eu espero dele É que ele fique calmo e tranquilo Deitado do meu lado Enquanto a gente faz a nossa refeição Então, a direção dessa parte do exercício É simplesmente dizer onde o cachorro tem que ficar E ele vai ficar lá por quanto tempo ele precisa ficar Até que você termine a sua atividade Eu não preciso dizer o quanto isso é importante Pra quando vocês tem cachorros em casa Com visitas em casa Ou quando vocês querem realmente que os cachorros façam parte da sua vida Isso vale pra você dentro da sua casa Isso vale pra você quando você vai na casa de um amigo Isso vale pra um evento Pra um ambiente social Então, você vê que a moça várias vezes Vem trazer algumas coisas pra gente aqui na mesa A gente se movimenta lá atrás Coloca algumas coisas Volta Então, o Thor era um cachorro que no passado Não podia ver esses movimentos Assim, dentro de casa mesmo Com as pessoas que ele já conhece Ele é um cachorro que já tinha mordido outras pessoas Ou tentado morder outras pessoas por conta disso Então, esse exercício é super bacana Eu trabalho com eles há bastante tempo já Então, eles evoluíram demais Assim, essa turma Eu fico super orgulhoso dessa família Por ter levado esses cachorros tão longe A gente já trabalha com caixa de transporte Com Prone Color Com E-Color Os cachorros, assim, evoluíram demais Demais mesmo Assim, tô super orgulhosa de ver Como eles tão bacanas E assim, foi ótimo a gente poder praticar Uma situação de mundo real, né? Que é o que a gente vive todos os dias Eu falo pra vocês que treino É o que a gente faz todos os dias Às vezes a gente fica pensando muito em treino Como um treino ativo, na verdade, né? Sempre o cachorro fazendo alguma coisa Cachorro em movimento Quando, na verdade, boa parte do que o cachorro precisa aprender Tá justamente nessa esfera do treino passivo No que ele tem que tolerar No que ele tem que ver Assistir e não engajar Cara, isso faz tanta diferença Nessa casa aí, hoje, são cinco cachorros Então, vale mais ainda numa situação como essa Quando você fala de um contexto de grupo, né? Os cachorros saberem respeitar o espaço um do outro Então, nesse momento aí A gente tem três cachorros no place Que tem um Thor aí do meu lado A Bela tá ali atrás E o Nick também tá ali atrás Vocês não vão conseguir ver ele aqui Mas mais pro finalzinho Eu vou mostrar uma foto dele Que é o pequenininho da turma Então, muito importante Pra garantir a segurança do grupo Pra garantir a harmonia dessa atividade, tá? Lembrando que a gente já fez a parte ativa da equação Eles já caminharam E o que a gente quer é que eles relaxem É isso O exercício do place é um relaxamento por indicação É quando você orienta o cachorro e diz Olha, agora a única coisa que eu quero é que você deite Relaxe Curta esse momento com a gente Assim, simplesmente assistindo Eu sei que o conceito de existir pra muita gente é estranho, né? As pessoas agora têm uma certa aversão a isso Sempre achando que o cachorro tem que estar em movimento Quando na verdade não é assim Aí vocês estão vendo a Bela Bela tá deitadinha no outro lado da sala, né? Enquanto a gente tá comendo Tá tranquila, tá sossegada no cantinho dela É muito legal ver como essa cachorra evoluiu também Ela era uma cachorra super medrosa Tinha várias outras questões a serem trabalhadas E hoje ela tá aí numa boa, tranquila Esperando a gente fazer a nossa refeição Sem incomodar ninguém Então, cara, eu acho que esse é um ponto-chave Novamente, eu toco bastante nesse exercício Trabalhar controle de impulso e respeito de espaço São as coisas mais importantes pra vida doméstica e social do cachorro E quando você vê isso, você tem outro cachorro pra conviver Muito mais prazeroso Um cachorro que é uma companhia tranquila com você Que não te incomoda, não incomoda suas visitas Enfim Claro, sempre tem coisas pra gente trabalhar Mas eu acho que é importante a gente celebrar todas as vitórias Principalmente pra um grupo como esse, né? Tinham tantos problemas aí nesse contexto E hoje a gente tem essa tuba bem mais sossegada Bem mais sob controle Com mais direção Então isso é sensacional Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Eu gosto de fazer vídeos mostrando situações do mundo real Porque eu acho que é onde vocês podem se inspirar E entender o quanto esses exercícios são importantes E a diferença que eles fazem de verdade Pro convívio de grupo de família Doméstico e social No cenário urbano que a gente vive hoje em dia Tá bom, pessoal? Mas é isso Espero que vocês curtam esse vídeo Mostram as fotinhos da turma no final E se vocês tiverem dúvidas, como sempre Deixem aqui nos comentários Vai ser um prazer Ouvir e responder pra todos vocês Um beijo enorme, pessoal A gente se vê em breve No próximo vídeo Ouvir e responder Ouvir e responder